o bicho bruto, olha o tamanho panda, meu Deus do céu, é grande, olha o tamanho panda, panda já começou galera, esse pocinho, o panda, não trouxe para saguar, calma panda, correndo para o mato, é o que panda, olha o tamanho, a minha foi, olha, meu Deus do céu, pessoal, é bruta, olha lá, o bicho bruto, olha galera, Pessoal, tudo bem com vocês, bora pescar pessoal, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal para vocês, tá, sejam todos muito bem-vindos, aquele que puder acompanha a gente até o final aí, tá, pessoal, viemos aqui, não sei se vocês conhecem, foi aqui que a gente pegou o trairão bruto, olha, já secou até a água, só tem um pouco, mas, a gente vai pescar nesse pocinho que eu perdi muito peixe aquela vez, ver se os peixes estão comendo aí, para a gente poder pegar o bruto para mostrar para vocês, né panda, a água está meio turva, está mais quente, né panda? É isso aí, pessoal, vamos ver o que nós tiramos aqui dessa água hoje, porque está quente, aqui, pessoal, quando esfria, esfria mesmo, quando chove, destrói muita coisa, quando esquenta, é três sols para cada pessoa, Mas fazer o que? Nós está no sul, né? Vamos ver se nós tiramos alguma coisa dessa água para mostrar para vocês, pessoal, tá bom? Então é isso aí, tá, galera, eu vou usar minhoca na varinha e trouxe um mullinetezinho para trabalhar na massa P28 e olha o poço, galera, debaixo daquelas galhadas ali é o local de peixe bruto, olha lá, pessoal, Então acompanha a gente aí, bora pescar, olha aí, ração de coelho, não vou jogar muito que já está batendo, joga um pouco, P28, olha aí que show, vou pôr aqui também, trouxemos um mullinetezinho, que top, panda já começou, calma aí, panda, meu mullinete está por cima, só armar aqui, pessoal, olha, pessoal, Vou deixar isso aqui sempre na massa, tá? Meu, a câmera estava desligada, estava mexendo ali, mas deu para registrar, olha aí, galera, primeira para a água, vamos deixar uma sempre na massa, bem no cantinho ali, e pegar minha vara, né? Vou pescar na minhoquinha, vai acompanhando, que hoje, pô, mete, já começou assim, show, pô, minhoca, As minhoca braba é show, só que essa está fininha, mas serve Vamos lá, acompanha aí, galera, segura, olha o tamanho, panda, panda já começou, galera, esse pocinho, o panda, não trouxe para saguar, calma, panda, calma, panda, vê se está bem ferrada, calma, panda, olha o tamanho, meu, deixa eu tentar ajudar a panda, Meu Deus do céu, tinha que ter para saguar, calma, 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 Uh, panda, conseguiu tirar, mostra-se um peixe, panda, panda, já começou eu ajeitando, vai cair, panda, pega direito, pega no meio, aí, ó, olha aí, panda, que show, top! beijinho da mamãe tô falando galera aqui é o pocinho vai acompanhando a gente a panda já pegou uma tá vendo aí galera ó galera sempre ó panda tem uma na boca, deixa eu tirar a minha meu Deus, panda pegou outra é outra panda vai panda, tira olha aí galera, olha o tamanho mil panda, tira reboca panda, rápido olha aí galera, reboca panda se você faz isso aí já era se você faz isso aí você perde olha o tamanho galera panda pegou outra, eu tava ali tomando um café olha aí e panda tá arrasando beijinho da mamãe olha ai que linda top gotosa show demais galera, mas começou bom hein vai acompanhando tá hoje promete ai show de bola o bicho brinca galera olha o tamanho meu Deus do céu é bruta tava na boca vou tentar pegar o tamanho o tamanho o tamanho do tio rapão com a peça o Júlio joga água no nó o tamanho o meu tá na boquinha paradinha quietinha essa vai olha o tamanho bruta vai acompanhando galera tirapa encostou show de bola olha bonita beijinho do pescadão toque olha a pescada vamos lá vamos lá vei que bonito oh oh meu Deus correndo pro mato é o que pãe olha o tamanho galera olha ai que Jundia bonito esse chicotinho ai ele cutucou lá e peguei por fora ele tinha fugido da massa olha ali o mulinete olha as varinhas top meu Jundiazão bonito top top vou levar que eu gosto de Jundia show de bola top namassa top tirapim uma isca boa pra trair vai pra rir galera o bicho bruto olha galera outro olha que briga tamanho meu olha o tamanho galera olha esse carazão olha que show carazão bruto top foda e bola ai furou meu pé furou minha perna top 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 de carazão panda foi ali em cima pra ver se acha o poço bom da vida vai acompanhando ele parece até a mesma isso é uma isca boa tamanho oh o bicho doce olha o tamanho o panda meu Deus do céu é grande olha o tamanho olha que briga que tamanho galera ai rebotei olha o tamanho da bruta que top show olha que bruta olha que top show de tirado top a minha foi a minha foi meu Deus do céu pessoal é bruta olha lá puta meu Deus do céu agora sim olha panda essa tá machucada parece olha o tamanho as patinas de lado uh tá machucado galera toda estrompicada olha que que aconteceu com ela será que foi traíla meu toda engoliu tá panda olha pra vocês ver como é que ela tá olha aí comida toda estragada em cima coitada será que foi traíla diz aí no comentário toda estrompicada essa nós vamos dar vida também tá aí acompanhando pode ligou panda calma calma agro pode ligou nós conseguimos tirar ela entrou debaixo olha o tamanho olha o tamanho ela entrou debaixo do mato uma espelhada panda olha aí a espelhada que show panda é o preto top olha aí essa é a espelhada bonita show de bola entrou debaixo do mato galera top top então panda show galera deu trabalho pra tirar ela que ela entrou debaixo do mato se eu entro na água eu estragava o poço mas eu não queria entrar debaixo dentro da água pra estragar o poço uma espelhada olha aí show top vai acompanhando cara panda ela entrou debaixo do mato né panda bicha bruta e agropó pode ligar esse agropó nosso tá com os problemas mas isso aí nada que atrapar a minha aqui também perdi a bicha bruta entrou dentro do mato perdi beijinho da mamãe olha pessoal olha o joinha dela olha agora mamãe vai dar um beijinho que é pra soltar filhinha pra crescer tá pessoal ai delícia show foi simbora na próxima vez eu pego ela deste tamanho fiabão de um palmo agradeço muito o carinho de cada um que deixou aí seu comentário se gostar do vídeo não deixe também de compartilhar pra outra pessoa mas é isso aí tá um abraço e um beijo pra todos vocês do canal então é isso aí a gente fica por aqui espero vocês no próximo vídeo e te obrigado valeu pessoal abraço a todos e aí e aí Amém.